O coral chama viva a sal dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém! É a nova maior. O coral chama viva a sal dos irmãos com a paz do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a frontera está solando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, rei, 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 rei. A cor que vem vazio, passam ruas e guardeirão. Aviões sem seus pilotos vão para destruição. Na cidade está deserta, sua ditação farão. Sai a última notícia, Jesus não já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a frontera está solando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, rei, 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 re O céu está se abrindo, um bem-vindo sem mar. Eu sou de muitas águas, nós dormimos em coar. Aleluia, meu Deus, nós chegamos para lá. O rei está voltando, o rei está voltando. A sofrência está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, rei, rei, rei do céu.